Bom pessoal, essa é mais uma análise para o canal e dessa vez vou analisar a luta de Smug, top play de Balrog contra um jogador de Ryu. Não se estranhe, esse ainda é o Ryu com traje fantasmagórico de Halloween. Bom, caso você não entender algum termo técnico citado, vou estar deixando o link na descrição. E quem quiser assistir o replay na íntegra também estará na descrição. Então bora lá para a análise. Bom, aqui jogo básico de Ryu, manter a média distância para utilizar a Hadouken. Balrog acertou alguns pokers ali, pera aí. Balrog é muito bom em uma distância média curta, por causa dos poucos. Bom antiaéreo do Smug aqui. Esse golpe de Balrog é safe, então é uma possibilidade para sair de pressão. Aqui o Smug poderia ter utilizado um overhead. Aqui temos um golpe, opa, vejam só. Um setup de guard break, quebra de defesa. Jogador de Ryu atingiu em crush counter uma rasteira forte. Utilizou o V-trigger, soco médio abaixado e carregou o Hadouken. Dessa forma, se o jogador de Balrog defendesse, levantasse defendendo, ia quebrar a defesa e o dano seria maior. Por causa disso, o jogador de Balrog, o Smug, ele preferiu não defender. Pois o dano seria muito menor do que se ele defendesse. Aqui, o jogador de Balrog tentou um overhead ali. Olha aqui, um overhead. Só que o jogador de Ryu cortou com o Poker. Tem um carro de som aqui na porta, tomara que não esteja falado. Bom antiaéreo. Jogador de Ryu tentou sair com o Tatsu. Ryu tem muita vantagem por causa disso. Porém, foi meio falho. Opa, temos aqui um Shime. Agora eu não vou poder voltar, mas tivemos ali um Shime do jogador de Balrog. Conseguiu, depois de um antiaéreo, conseguir confirmar o combo. Jogou ele para o canto. É, essa rasteira de Ryu, eu não sei. Então, quem foi pro canto agora foi o Ryu. Arriscou um Soryuken. Vamos lá. Bom dano. Olha o dano de Balrog. Acertou o V-Trigger. Esse golpe de Balrog. Dois chutes médios. Um target combo. Ele pega. Abaixado, então, é muito comum os jogadores levarem. Esse golpe, por estar defendendo em pé. E foi o dano. Erro do jogador de Ryu. Olha o dano que estava. Ele não precisava utilizar um Critical Arts para matar. Bastava um Shoryuken X. Olha, vejam só. Ele utiliza um Critical Arts. Não precisava. Mas venceu a luta. Eu acredito no segundo round. Já que está no segundo round. Eu não usaria um Critical Arts para finalizar. Pois essas barras podem ser úteis. Ele gastaria uma barra X e estaria com duas ainda. Aqui o jogador de Balrog tentando aproximar, mas aproximar de Ryu não é fácil, focar o do Hadouken. Conseguiu um agarrão no canto. Opa, confirmou. Olha só isso. Se o jogador de Ryu tivesse as duas barras X somadas com essa barra X, ele com certeza teria um Super nas mãos. E poderia decidir a luta. E poderia decidir a luta. É. Quem vencerá a luta foi o Snowden. Confirmou e matou. Viu só como faz uma grande diferença. Bom, esse foi o replay de hoje. E, como eu já falei antes, quiser assistir na íntegra, o link estará na descrição. E, como eu já falei antes, eu vou deixar o link na descrição.